E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui em No Man's Sky, galera, pra mais um videozinho. Olha só que água bonita, galera, desse planeta, olha. Eu tô com medo de entrar nesse marzão, galera, mas deve ter tanta coisa maneira nesse mar. Deve ter aquela plantaria. Acho que eu não explorei aquela planta. Olha aí, ó. Eu já descobri isso. Nossa. Olha lá, galera. O que é aquilo? Que isso, velho? Maduro, exótico, imprevisível, carnívoro. Nossa, eu descobri um... um peixe? E eu não consigo nem... Calma aí, vamos ver que peixe é esse, galera. Calma aí. Nossa. Ah, e também temos pra mostrar pra vocês algumas novidades, pera aí. E nesse vídeo eu vou conseguir pegar uma nave, hein, galera. Eu tava vendo ela ali, o cara tá bem ali, paradão. Vou lá pegar daqui a pouco a nave dele. Olha só, galera. Pera aí. Nossas descobertas no planeta. Cadê esse peixe, velho? E acho que tá no começo, né? Aqui, ó. Nossa. Carregue essa descoberta para receber 2.500 unidades, olha. E vale bastante, ó. 2.000 essa. Essa aqui é 2.500. Pelo tamanho, eu acho. Olha esse bicho esquisito, velho. Eu mostrei no último vídeo pra vocês, mas esse aqui eu não tinha visto. Nem sabia que tinha coisa na água aqui. Insano. Olha só, tem uns bichinhos aqui também, que a gente já descobriu que eles estão aqui. Olha o bicho do pescoço esquisito, olha. Meu Deus, velho. Deixa eu pegar ele também. Preciso de ferro, não tem. Nossa, que sinistro, velho. Que bicho esquisito da porra. Eu já peguei? Já descobri. Quase tudo descobri nesse planeta já, galera. Mas falta um pouco de coisa ainda. Olha só, galera. Eu tenho que mostrar pra vocês aqui. A nossa arma, olha só. A gente conseguiu uma arma melhorada. Olha o dano do laser dela. Dano do laser, projetos, várias paradas, várias melhorias, olha só. Toda insana, eu tenho que instalar nela também. A parada de granada, que eu gosto muito. Pra explorar cavernas aqui, é muito útil. Porque se a gente ficar preso, a gente estoura pra fora. A parede. Eu vou mostrar pra vocês depois como é que funciona. E eu vou tentar pegar nesse planeta aqui uma nave. Então, quando eu achar o cara da nave, a nave maneira, eu volto com vocês. A nave do cara tá aqui. Ó, a nave dele tem 21 slots. Eu vou comparar com a minha. Olha só. A minha tem 15 slots. A do cara tem 21 slots, galera. Olha isso. Como é que eu vejo o poder de fogo da nave dele, ó. Muito mais alto. Tem defesa. Tem essa parada aqui, eu não sei o que. Essa aqui eu acho que é o... Esse é o... É o hiperpropulsor. Eu vou comprar, velho, a nave dele. 800 mil. 21 slots. A minha só tem 15, velho. Essa aqui tá boa. Essa tá maneira. Vou pegar a nave dele pra mim. Olha aí. E agora? Ué? Nossa, já virou a minha. E assim? E a minha nave? Como é que fica? Ah, a gente troca de nave. Beleza. Olha, eu falo... Ver que a minha nave é em... Na verdade, eu dou a minha e pego a dele, né? E dou mais um dinheiro e pego a dele. É assim que funciona. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, quanta coisa, velho. Vamos dar uma subida com ela aqui? Olha, tem um barulho diferente. Nossa, ela é mais... Mais mole. Pra virar, olha. Deixa eu abaixar, que loucura. Olha a labiritite, galera. Olha a labiritite. Olha só, galera. Vamos naquele... Eu vou naquele negócio ali, ó. Que eu descobri. Aquela garagemzinha verdinha ali. Não sei que porra que é. Ela é uma... Centro de operações. Olha só. Vou marcar lá e vou dar um shift pra lá, pra cima. Aí, galera. Tamo chegando. Pera aí. Tem que ter lugar pra voar? Não sei não. Vou apertar o E aqui. Ok. Olha a cabine dessa nave. Insano, galera. A nave não é tão bonita, não, mas... Nenhuma nave é bonita nesse jogo também, basicamente. É difícil ter uma nave bonita. Mas o negócio é que ela é boa. Ah, até que ela é daorinha. Vou botar a parada aqui, ó. Chip bypass. Deixa eu ver. Eu não tenho? Pera aí. Vou fazer um aqui. Aperto o E aqui. Vou fazer um. Ok. Vamos interagir. Ah, pra chamar a nave. Ah, galera. Entendi. Bom, vivendo e aprendendo, né? Vamos ali. Uma salvada. Descobrimos mais um local nesse planeta nosso. Pedrão. Planeta verdejante. Vamos matar esse cara aqui. Deixa eu trocar o outro tiro. Olha o bagulho. É rosinha, ó. Raidei. Aí sim. O que você quer? Eita. Ih, rapaz. Vou bugar o jogo, hein? Mas deixa eu pegar isso aqui. O que é que é isso? Uma planta. Já aprendi. Eu tenho que ir naquele lá agora, velho. Deixa eu trocar aqui pra... Pera aí. Farmador. Vamos formar pra caramba agora. Botou tudo na nossa nave nova, galera. Vários slots. Por que a gente tá com uma nave aí de... 50 slots. Vai ser farm até umas horas. Deixa eu ver o que tem aqui, galera. Pra que a gente ganhe uma parada insana também. Aqui tem que quebrar, ó. Ah, é? Tem que quebrar? Deixa eu mudar aqui. Toma tiro. Opa. Ih, caralho. Carrega, carrega. Raide, 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 raide. Ó o ataque, ó o ataque. Raide, raide, raide. Ih, que bagulho tá doido, hein? Carrega, carrega. Deixa eu dar um dash pra cá. Ih, caraca, interrompeu meu carregamento, galera. Ah, entendi. O melee impede o carregamento. Vamos raidando. Isso aqui. Raide, raide, raide. Vou carregar. Eu gostei, gostei. O tiro tá bom. Nossa, a movimentação ainda é lenta. Porque as aqui... Tem que fazer os aprimoramentos de... De... Meio que de estamina. O sistema de sobrevivência baixa. Atenção. O ataque de combatir o sistema de sobrevivência. Ih, rapaz. Tem uma porrada de gente agora, hein? Caraca, o bagulho tá ficando insano. Eita. Tô com dois... Eu tô com dois de polícia, galera. GTA puro isso aqui, hein? Deixa eu correr. Eu acho que eu vou usar o outro tiro, hein, galera. O outro tiro tá dando mais... Não dá mais dano, não, mas ele é mais... Mais colocado, sabe? Olha esse aqui, né? Esse aqui toda hora tem que parar, tá ligado? Acho que eu preciso de uma parada que carrega mais rápido. Estoura essa porra logo. Vou carregar. Eu preciso de bomba, velho. Eu não estarei granada nessa arma ainda. Raide, 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 raide. Uma briga, vamos abrir. Aí. Abriu. Vamos carregar. Deixa eu ver se não tem nada ali dentro pra raidar a gente. Aqui não. Desativou a sentinela. Vamos entrar. Deixa eu ver. Informação determinada principal. Só consigo distinguir algumas palavras. Só descobriu o que está sendo feito aqui. Poderia recomeçar o fluxo de trabalho e retomar as operações. Nave cargueira, nave, modo de entrada. Nave cargueira. Deixa eu ver o que que é isso. Ih, não. Estava escrito ali. O fluxo de trabalho do guerreiro resistente é restaurado. O sistema. Nova tecnologia descoberta. Dano de canhão tal. Ah. Eu acho que deu certo. Mas foi sem querer, velho. Isso daí foi sem querer. Teve uma que tinha que fazer uma sequência de número mensal. Ah, pelo menos restaurou uma parada. Ok. É isso aí. O marco da jornada alcançada. Olha aqui. Olha a nossa nave feinha. Destruir 50 sentinelas. Nossa, já? Ô, louco. Agora vamos naquele ponto lá, galera. Aquele lá insano lá. É ali. Aqui, ó. Deixa eu pousar aqui logo. Não sei nem onde pousa, galera. Só sei que... Vai que vai. É automático o pouso, então a nave fica toda doida mesmo. Às vezes até enterra no chão. Olha ali, ó. Nossa. Eu não vou ler agora, não. Porque vai ter muita coisa lá pra formar. Eu vou querer formar. Vamos pegar isso aqui logo. Que loucura. Um ponto. Referência. Um beacon. Nossa, outro, galera. Nesse planeta. Vamos pegar... Vamos descobrir esse planeta. Ó, tem um ponto de interrogação ali. Três? Nossa, são várias ilhas esse planeta, galera. Que loucura. Esse planeta é toque. Ó, descobri outro lugar. Forma de vida avançada detectada. Próximo episódio nós vamos lá, galera. Primeiro vamos dar uma farmadinha ali embaixo. Porque senão eu vou perder esse local maneiro. Pera aí. Olha, tem um pouco de eridium ali. Eridium. Ali é cobre. Cobre sempre fica voando. Não sei por quê. Olha que negócio esquisito, velho. Descer aqui, devagar. Tem que acabar dentro? Que leideira, velho. Plutone. Eita, calma aí. Pega o tiro. Aqui. Eita, arma boa da porra. Deixa eu dar uma escaneada aqui. Nossa, quanto plutone ali, velho. Calma aí, velho. Quero pegar. Temos que pegar. Pokémon. Como é que eu vou pra lá? Tem que dar uma primarada no meu jetpack. Tá mal ruim, velho. Não recebi nenhum bagulho de jetpack ainda. Não achei. Tem um buraco ali, né? Um pouco de eridium. Olha aí. Beleza. Acho que tá bom, hein? Eu peguei... Nossa, 250 pack. Isso aqui eu vou até... Desfile pra nave, deixa eu ver. Nossa, a nave zona insana, cheia de coisa. Olha. Ficando lotada, hein. Vou ter que vender daqui a pouco. Tem que ter um espaço pra vender. Pera um pouco de plutone, velho. Olha aqui o plutone, velho. Que a gente viu do outro lado da parede. Esse aqui. Esse que a gente vai buscar, galera. Esse. Nossa. Também foi dano, né? Tanto forte que foi o dash. Peguei. Esse planeta aqui é o planeta insano, galera. Na moral. Esse planeta é muito bom. Gostei dele demais. Ele é o bichão. Dá pra gente farmar de boa e tal. Eu vou no espaço vender e vou voltar aqui pra farmar em off depois. Pra gente farmar de boa. Não precisa toda hora ficar reparando o traje. Porque ele não tem nada que... Que faça mal a gente, sabe? Ele é de boaça. Peguei o plutone aqui. De boainha, na lagoinha. Olha. Bicho novo. Nossa. Olha aí. Racional ele, ó. Passivo. É outro esse? É outro? E esse pequenininho? Já descobri. Aquele ali é o pai. Sabe o que ele precisa pra domar? É ferro. O que você tem? Tem salão lá. Tem aqui. Dois. Dois não quero. Come aí. Eu acho que é de cinquenta. Pera aí. Ferro é muito fácil de conseguir. Aqui, você quer ferro. Vou pegar aqui um ferro. Ferro é duro de quebrar, mas... Pega fácil. Não tá. Aí. Cadê? Beleza. Nossa. E aí? Tá escuro, né? Nossa. Ele parece um bambi, velho. Mas... Com um dente estranho. Olha o... Sentinela aí. Tá procurando alguma coisa. Olha, ele achou uma coisa aqui, galera. Substância. Nossa, ele achou coisa rara, galera. Lol. Valeu, velho. Você é um bichão, hein. Nossa, galera. Olha aí, velho. Pra que serve isso? Elemento de matéria escura. Substância muito poderosa. Pouco conhecida e nunca testada. Muito raro. Caraca, você é um bichão, hein. Galera, esses bichinhos servem pra isso, então, né? Sabe, né? Corre e tem um... Tem um pózinho no chão. Vou dar mais esse aqui também. Acho que é isso pra mim. Eu vou ficar aqui farmando esses bichos. Olha o outro. Esse aqui. Ferro. Aí, pronto. Beleza. Peguei geral, galera. Lol. Gostei muito, hein. Olha só que a gente conseguiu, cara. Uma parada insana. Ômégon. Pô, 309 unidades, um só, velho. Estimativa, né? Vou ficar aqui com eles, galera. E esse vídeo já tá ficando até grande, né? Nesse vídeo a gente conquistamos uma... Eu mostrei pra vocês uma arminha que a gente pegou. Essa arminha aqui. Oxe, deixa eu ir pra outra. Vou pegar. Morino. Morino, sei lá. Caraca, galera. Mercadoria valiosa conhecida por suas qualidades encantadoras. Nossa, esse bichinho aqui é show, galera. Gostei demais. Gostei demais. Vou ficar aqui com eles. Vou ficar pegando um monte de negócio aqui com eles descobrindo as paradas. Acho que eu vou domar até outros aqui, se eu achar. Mas é isso aí, galera. Esse vídeo já ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai... Lá naquela construção lá, ó. Deixa eu ver. É uma civilização... Não sei o quê. Inteligente. Sei o que eles falaram. Acho que alguém achou outra coisa. Não, não achou, não. Que brilho é esse? Achou, achou. Iridium. Ah, esse aqui é de boa. Esse aqui é tranquilo. É normal. Mas eles acham as paradas raras, né? Vou ficar aqui um pouco com eles pra me pegar as paradas sinistras. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, like favorito sempre. Valeu, falou e até a próxima. Fui.